Oi galerinha, hoje eu vou jogar mini ball Eu vou ser parceirana e vou pegar o seu vídeo Pra começar o jogo Começa Mini ball, lá liga Liga Vai lá Vai atrás do goleiro E agora Vai lá e vai lá Vai lá e vai lá Vai lá que é o Barcelona Olha o Sevilla Bateu Vai lá a texta É tu Bateu mal Bateu na trave Quase gol do Sevilha Vai lá Ansufat Ansufat bateu Pode ser agora o Barcelona Gol Barcelona Ansufat 1 a 0 Barcelona 0 Sevilha Bateu ali Bateu 1 minuto e 39 Vou botar para acabar o jogo Vai lá Vai lá o Sevilha Deixa eu ver aqui A bola fica ali Bateu 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 ali Pode ser gol E Dá mais gol Vai bater o Neto Vai dar mais Neto Bateu Neto Cortando 45 40 segundos O jogo vai acabar 1 a 0 Parcelão Parcelão Bateu Parcelão Bateu Parcelão Bateu 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 Ali Ansufat Bateu 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 O jogo vai acabar agora E Acaba o jogo 1 a 0 Para o Barcelona Gol de Ansufat E esse foi o vídeo, galera. Se gostou do vídeo, deixe o like, assiste o canal ou não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau!